Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo eu me dei conta que eu não postei o vídeo dos dois aninhos do Daniel e no mês que vem ele já faz três. Então eu vim aqui pra colocar, eu tô numa corrida muito grande, faculdade, muita coisa, trabalho, igreja, maternidade, casamento, então assim não tô vendo muito aqui, mas eu vou tentar me organizar melhor pra ser mais presente aqui no YouTube. Tá bom? Quem não é inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho, compartilha e vamos que vamos, vamos lá acompanhar os dois aninhos do Príncipe. Beijo e Deus abençoe a todos. Amém. 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 A festa já vai começar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa, eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Bate mão com mão Bate pé com pé Só quem não tem chulé Bate mão com mão Bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa, eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Vem! Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto Quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa, eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Bate mão com mão Bate pé com pé Só que não tem chulé Bate mão com mão Bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa, eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louvar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra Jesus no mar Vamos lá, vamos lá, gente E a festa tá só começando Será que o gente vai pegar mais antes? Será que o gente vai pegar mais antes? O que é lindo agora? O que é lindo agora? O que é lindo agora? Vamos fazer festa outra vez Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário É um dia tão feliz Parabéns, parabéns Mais um ano se completa Porque Deus a seguir Parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial Mais um ano, outra vez Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário É um dia tão feliz Parabéns, parabéns Mais um ano se completa Porque Deus a seguir Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Mais um ano se completa Porque Deus a seguir Parabéns, parabéns